Obrigada, tá? Mãe! O que é? Onde é que tu tá, hein? Se eu soubesse, tinha economizado tua passagem, né? Deixa eu parar! Mãe, sabe quem me ligou? Tia Gracilene. Fora que sou eu comigo essa noite. Sabe contigo? Tá te procurando, tá precisando de alguma coisa. Aparente, quando procura, quer dinheiro. Será? É. No meio do papo, ela fala, tô com saudade, vou arrumar um tempo pra te visitar. Caraca, mãe, ela falou se eu esparava mesmo, como é que tu sabe? Ah, tu chegou no feriadão, quer viajar 0800. Ai, mãe, não sei, a Tia Gracilene é tão legal. E eu gosto da minha prima Gracilene, a Gracilete e o Graveson. Então leva eles pra passear. Quando a gente vier pra cá, vai ficar hospedado no teu quarto pra levar pra comer. Não achei mais tão legal, não. Ó, e pode bloquear no grupo, hein? Que no grupo da família, Hermédio e o funcionário saem no mesmo dia. Que era 5 da tarde, o sol se ponta, recebendo mensagem de bom dia. Ah, pra porra? Mas eu acho que... Não sei, será, mãe? Gente... Ai, meu Deus do céu, para! Tadinho, tá tudo estrupiado. Arrumou teu par, né? Estrupiado também, pode fazer um par com ele. Agora só que o problema é que as partes mais importantes devem ter dado perda total. É? Tu sabia que eu sei dar massagem para arrum? E já começou a melhorar aqui. Olha aqui, ó. Cadê a Marraia? Ih, Marraia fugiu com a mulher, né? Mentira, e a mulher gostosa? Põe gostosa nisso. Ela parecia aqueles tubos de pasta de dente que vem com 20% a mais, sabe? Um brinde. 205 de bundinha, 110 de peitinho, uma delícia. Nossa, ninguém se nota, né? Parece um Pogobol. Ai, graças a Deus, pelo menos a Marraia não vai precisar entrar para o submundo. Imagina, muito desgosto para minha mãe. Que desgosto? Eu ia adorar se ela fosse para a cadeia, pelo menos eu não comia lá. No quê? Ai, sapatão comia muito. Calma! Olha só, dona Graça, desculpe aqui entrar na sua casa, mas, na verdade, vai ser mais uma boca aqui para comer. O Pará vai se recuperar aqui e este será o Lar Doce Lardeiro. Loucura. É, Angélica. Olha aqui, ó, palhaço. Seriamente, deixa eu te falar. Eu não sei se eu festejo, se eu bebo uma champanhe ou se eu bato com essa champanhe na cabeça do Pará. Tudo certo, né? Porque se tiver algum problema aí, você fala logo na cara. Tem algum problema. Eita, dona Graça. Cuidado que a senhora vai falar, hein, meu? Vai meter a boraca no trombone aí e o cara é chefe do morro. E, Cacaba, mulher, você é chefe do morro? E eu sou chefe do SUS, para ter que ficar cuidando de gente bichada. Ah, eu, hein? Olhem! Tá certa. Tá certa ela aí, ó. Eu não quero fazer valer a minha força de chefe do morro, mas é que eu tenho uns amigos aí que são muito esquentados, né? O caveirinho, o bicho ruim, né? Eles podem querer vir cobrar pro meu lugar. Às vezes eu falo pra eles, assim, não bate, não, não mata, não. Ai, Jesus. Quero cuidar de você, cara. Eu sinto que a gente tem uma química que não é de hoje, cara. Ótimo, vou ficar no teu quarto. Ó, eu adoro esse sofá. Coisa gostosa. Ó, mãe! Tu fará pra mim no outro dia que é melhor dormir no chão que esse sofá é ruim pra caramba? Ai, que desculpa! Olha, se quiser pode usar o tatame do judô da marraia. Ela me ensinou a finalizar, fazer o iá, iá, iá. Bota pra dormir mesmo, se tu quiser. Então me bota pra dormir, porque dormir nesse sofá é um inferno. Tá reclamando? Eu falei que dormir nesse sofá é ótimo no inverno. Isso daqui tem um clima menos de montanha que é uma delicinha. É? É uma delicinha. É o seguinte aí, eu tô precisando de alguém pra me ajudar a tomar banho. Primeira! Melhor o Mickey que é pra não correr perigo, tá? Ô mãe, pega a luva lá de limpeza. Eu tô com uma quina que na época que eu faço o croro pra não descascar meu irmão. Porque se não depois ficar áspera eu vou coçar a vagina horrível. Aí eu... Vamos lá, parar. As partes de baixo eu não vou passar, não. Vou jogar o chuveirinho direto. Vai com o carro. Vai lá. Oi! É isso aqui. Vem, Capitão Caverna. Vem, vem, vem. Fecha a porta. Bicha, é um televisão. Levinha, levinha. Aqui, tem um binhete, bicha. Ai, Ciana. O que que fala? Eu vorei. Tá. Eu vorei a casa que eu sempre quis ser desistir, viu? Ai, eu gosto de juntar as peças do que pra cabeça. É engraçada de falar. Tu podia juntar as tuas peças pra ver se melhorava tua aparência. Deixa que eu leio, Brit. Vai, Lilith, tá nervosa. Divirta-se. Ajuda na recuperação, chefinho. Gente. Jesus. Será que eles vão esquartejar a gente pra passar na TV? Mãe! Aí, ó. Olha o que você fez, cara. Mãe! Acorda, acorda. Mãe, olha eu. Meu Deus. O Pará é dono do morro. E todo dono do morro tem seus baba-oves, entendeu? Então a galera sabe que o cara tá aqui e tá mandando as paradas pra ele, ué. É, é uma espécie de entidade. Agora ele tá melhor que o Imanjá, né? Que Imanjá ganhou fazer. Ele tá ganhando televisão. É verdade. Ai, Graça. Oi. Ai, Graça. Eu vou te contar, hein? Mas esse teu banheiro tá um lixo. O ralo todo cheio de pelo. Ah, eu sou muito peluda mesmo, sabe? Eu desde adolescente, meu apelido era Chewbacca. Eu sempre carreguei uma macaca comigo. Tá, ó. Eu vou lá dentro pra relaxar, tá? Tá bom. Pará, quer que eu vá relaxar consigo? Quero sossego! Prazer, meu nome é Sossego. Ô, Pará, tu ganhou muitos presentes, hein, Pará? Se tu queria, eu rasgar tudo com dente. Então rasga! Ai, que delícia. Me molhei toda. Pará! Eu não vejo a hora desse parar fazer a mesma coisa como assim faz toda noite. O quê? Vazar. Tá maluco? Você tá maluco? Como assim? Pelo amor de Deus, como que vai vazar? Agora que ele tá me rendendo aí, televisor, tá me rendendo micro-ondas. Tu acha que eu quero que ele vaza? Pelo amor de Deus, Mickey! Não! Tô querendo fazer a reforma na casa aqui. Tô querendo trocar mexicano, botar PVC. Ó, mensagem da Marraia aqui. Ela falou que não veio pra casa, não. Vai ficar lá na casa da Tininha. Lá que ela tem que resolver umas paradas aí de afinar o sangue. É, afinar o sangue é isso aqui, ó. Que ela quer afinar sangue. Agora, quer afinar sangue, vai comer alho. Ai, tá amarrado. Eu não como alho. Não dá pra beijar os bafinhos, sabe? Eu adoro alho. Tá piorando pra você, né? Graça! Olha! Olha aí! Que roupão maneiro! Aê, Graça! Aham. Ô, 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 ô. Esse teu roupão deu direitinho em mim, ó. Graça! Graça! O meu roupão preferido! A partir de agora, ele é o mais novo membro da família. O Pará tá próximo. Esse roupão é teu, tá? Valeu, Graça! Engraçado, Moacir. Eu achava que eu tava preferindo ficar com todas as partes do teu corpo intacta. E ele tá. E ele tá. Tem até umas faixas que ele não tá usando, mas ele tá, né? Vai lá pra dentro, vai. Eu não tô só pra falar merda. Vai pra dentro, vai. Tá bom? Vai com Deus. Cará! Se tu quisesse, eu posso roer as tuas unhas do pé encravadas. Quer? Cará! Agora tu tem a mão leve, né, Brit? Porque a última que foi cortar minha unha encravada e me tirou um bife, virou vegana, depois que eu fiz ela comer o bife cru. Ai! Ai! Que fofo! Que masculino na essência animal, né? Ah! Também tem uma essência bem animal, né, Briante? Viu, Pará? Quer dizer que eu também tenho uma essência animal. É. Onde, mãe? Na cara, ó. Ai, credo! Você vai almoçar batata? Amassar? Ah, bom. Pensei que era um bife. Só porque eu já tinha almoçado. Eu falei errado. Olha, turmaio! Onde o meu, Mique? Tem mapa forra, hein? Vocês também vão! Pará! Pará! Vai lá pra dentro! Vai lá pra dentro! Brit, eu peguei o viado... Ei, menino! Vai ter festa na casa de vocês? Muito melhor que isso, ó, Geralda! A vida virou uma boate gay! É só no tuss, 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 tuss! Querida, a gente tá trabalhando com a fatura, minha querida! Mas que tanta prosperidade é essa, gente? Outro dia encontrei com vocês na feira na hora da xepa! Fique sabendo que a gente já superou esse passado de privação! É, querida! E eu vou te contar, não deveria, mas eu vou te contar que acho que eu tenho pena de você! Porra! O Pará está hospedado lá em casa, minha querida! E ele não é entidade não, mas ele, ó, recebe muita oferenda! Ele tá comendo na palma da mami! Dorme com essa, querida! Que uma máscara real! Olha aí! Ah, olha aqui, Pará! No baralho não tem três damas de copa, não! Você tá roubando descaradamente! Assim não dá! Ó aqui, moça! Jogo de buraco pra mim é mais embaixo, tá? Agora, se tu quiser, vai baixar aqui o cavaleiro de pau e eu vou pegar o morto agora! Ele tá pegando morto nenhum! Calma, filho! Calma! Tu lembra quando ele jogou no doutor Agenô? Que ele levou a cadeira de roda do homem? Pra mim, jogo é jogo! Tá certo! Mãe, a gente não apostou em nada! E ele pegou toda a minha pelada! Deixa! Pelo menos tu tá podendo ver ao vivo! Ele tá tendo que se resolver na mão! Quer uma mão? Uma mão lava a outra! E as duas lava a cara, né? E as duas vira a cara do avesso! Olha, gente! Ele é teu irmão agora, hein? Não cobiçais o irmão! Que enquanto olhardes, tu virardes com o olho de pedra e terás uma faixa preta sobre o membro do outro! Mateus, versículo 7! Eu tenho uma birra desse Mateus! Olha! Família! Gente! Tamo cheio de presentes! Aqui já é Natal! Nossa! Mas tão com medo do parar a merda aí! Ó, se vocês quiserem eu posso devolver tudo! Não! Não, não! Que eu tô querendo fazer um quarto dos fãs, né? Mas qual quarto, mãe? O teu! E onde que eu vou fazer meu sexo virtual, mãe? No motel virtual! Nossa! Você devia te paparicar mais pro Papaizinho Moacito, né? Pra quê? Se o negocinho do Papaizinho Moacito já tá um virtual que não se vê mais! Tá bom? Vai lá pra dentro que depois leva a comida pra tu! Tá bom! Ninguém nunca me levou comida na cama! É! Eu também quero! Calma, que a comida dele é outra! É a chubaca! Vai lá, Mimi! Vamos, Mimi! Vamos, Mimi! Chegou a hora de Mimi, né? Chegou a hora de Mimi! Tá! Vamos, seus inferno, Dudu! Falou louca! Vai! Vai lá pra dentro! Vai lá pra dentro! Vai lá pra dentro! Vai lá pra dentro! É só!